Evangelho do dia, com o padre Aguinaldo de Jesus e Maria, da paróquia São Paulo Apóstolo. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os setenta e dois voltaram muito contentes, dizendo, Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do Teu nome. Jesus respondeu, Eu vi Satanás cair do céu como relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis, porque os Espíritos vos obedecem. Antes, ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse, Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do Teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho, aquele quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular, Feliz os olhos que veem o que vós vedes. Pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados, que coisa, né? Os discípulos estavam felizes porque eles estavam expulsando o demônio, porque através deles estava acontecendo cura, através deles estava acontecendo libertação, através deles a palavra estava sendo pregada, através deles Jesus estava sendo conhecido, mas Jesus vem falar para eles, olha que tremendo, isso alegra vocês e quando vocês chegarem no céu e veem que o nome de vocês estão escritos, eita lasqueira, rapaz, dá até um negócio em mim aqui, você já pensou um trem desse? Se já é gostoso a gente vencer o mal, se já é gostoso a gente presenciar uma cura, uma libertação, uma conversão, né? A gente vê aquela pessoa que não quer nada com nada, aquela pessoa toda derrotada, daqui a pouco ela está louvando, daqui a pouco ela está caminhando, você vê aquele casamento destruído, daqui a pouco através da oração, através da fé, né? E talvez você foi até canal para isso, a sua oração, o seu pedido a Deus, você vê aquele casal restaurado, você vê aquele jovem restaurado, você vê aquela família restaurada, você vê, você que está rezando, que está orando, está trabalhando, fazendo as suas coisas direitinho, pedindo a bênção de Deus, a empresa não ia para frente, o trabalho não ia para frente, agora você está prosperando, porque você conseguiu juntar a oração e a tua profissão, o teu saber, o teu conhecimento e dar uma alegria, dar um alívio, imagina quando a gente chegar no céu, no céu e o nosso nome estiver lá no céu, uhuuu!